Estamos aqui no bairro Universitário em Cascavel, em frente à unidade Paraná Seguro. Dessa vez não é para falar dos números positivos da Polícia Militar, mas para mostrar uma iniciativa que tem feito a diferença na vida dos cães de rua. Vejam só essas duas casinhas e esse dispositivo com água fresca e ração. Muitos cãezinhos têm ficado felizes com essa atitude generosa dos policiais militares. Todo dia tem água fresca, tem ração e ali dentro da casinha tem uma cobertinha. Essa iniciativa começou no mês de junho e agora, nesse período da tarde, os cãezinhos estão por aí passeando pela cidade. Mas no período da noite eles já sabem que podem vir aqui, porque vai ter comida, água e uma casinha para eles dormirem. Tem um fluxo bem intenso de animais aqui na área, tanto cães como os gatos também. E a gente notava muito magrinhos, calor intenso, a gente começou a colocar ração, uma comidinha, uma água. Só que daí veio o inverno. Como é que a gente faz? Chuva, frio, o que dá para fazer a mais? Então a gente falou com o sargento aqui, o que o senhor acha? A gente implantar um negócio assim, e falou, não, ótimo, vamos fazer. Então a gente falou com a comunidade, a gente conseguiu auxílio para a construção das casinhas, para construir o bebedouro, o comedouro. E os policiais se juntaram aí todo mês com uma vaquinha para cuidar da alimentação desses animais. De acordo com a Vigilância Sanitária de Cascavel, o município tem hoje cerca de 25 mil cães em situação de rua. A iniciativa da Polícia Militar é para mostrar à sociedade que o trabalho da equipe vai muito além de proteger a todos. mas também de levar bem-estar aos animais de rua. E a aproximação realmente da comunidade, a Polícia Militar da comunidade. E também é uma das formas também que a gente está prestando um auxílio. Tirando esses cachorros que ficam vagando de algum porto, de algum restaurante, de algum que incomoda. Aqui não, eles vêm, vão embora, ficam. Às vezes passa a noite, às vezes só passa, come e vai embora. É uma rotina normal. O que vale é a boa intenção, não é mesmo? Se você no momento não tem condições de fazer uma casinha, não tem problema. Coloca ali na frente da sua casa um potinho com água, com ração, que com certeza os animaizinhos vão ficar muito agradecidos. De Cascavel, Rafael Igreert. E aí